Tem que pagar pelas despesas que o Estado e a população brasileira tem com ele na penitenciária. Cada preso hoje gasta em média R$ 2.440,00 por mês. Veja bem, valor acima de muitos salários de professoras e também de outros profissionais de muitas áreas no país. É importante deixar claro que a partir de agora, essa matéria foi para a Câmara dos Deputados, aguardamos apenas a aprovação da Câmara dos Deputados para torná-la lei. E a partir daí, todos aqueles condenados terão que trabalhar para quitar a sua dívida junto ao Estado brasileiro e ao povo brasileiro que paga em forma de imposto. E para isso, teremos mais dinheiro para a educação, para a saúde e para as políticas sociais. Não é gastar com condenado para ficar na modomia de penitenciárias e sendo ali recrutados por facções criminosas.